Eu estou junto com o Gini Fireball na... California Racing Peraí, quem não sabe, o Gini Fireball é bigampeão do Hollywood Supercross Esse cara famoso que está aqui... O que você está fazendo aqui na California Racing, Gini? Além da corrida de motocross, supercross, eu estou mexendo agora com importação e exportação Então nós estamos levando a jaqueta CR de California Racing para os Estados Unidos Beverly Hills, California, New Jersey, Pennsylvania Porque os americanos gostaram muito do Gini Fireball Para vender nos Estados Unidos? Para vender lá nos Estados Unidos Além de ser um bigampeão, super fera, ele usa a jaqueta California Racing e vai levar para os Estados Unidos Para vender lá nos Estados Unidos, você sacar só a qualidade, porque os caras são exigentes lá Coy, vem cá, me ajuda aqui O Coy, tudo bom Coy? Olha só, o Coy está fazendo uma promoção, aliás está continuando com a promoção da semana passada, né Coy? Vendendo a jaqueta California, que vocês já conhecem, dá um resinado, vira colete, tem capuz atrás Mas toda revestida com uma manta acrílica que deixa você super quente, não precisa nem falar Mas é só de conhecer, né? Promoção é a seguinte, quanto? Bom, vai sair 195 mil à vista ou 3 de 85 Ou 3 de 85, mas esta semana só, tá bom? Até sábado Agora, tem uma grande mamata que você não pode perder, tá? Para aproveitar só amanhã e domingo Escuta bem o que eu estou falando, é só amanhã e domingo e só na loja da Lorena Essa jaqueta aqui, essa daqui, ou essa daqui, ou qualquer uma de veludo Tem de veludo também Tem de veludo também Tem uma quantidade pequena, mas tem de veludo também Vai estar sendo vendida a apenas 159 mil cruzeiros à vista, tá? Isso só domingo na loja da Lorena 159 à vista, só domingo, tá bom? Poucas peças de veludo Poucas peças de veludo Tem de veludo, tem de veludo, todos os tamanhos, todas as cores que você escolheu Essa promoção de 159 à vista, só domingo na Lorena E a partir de segunda-feira, nos outros endereços General Osório, 711 Shopping Pompeia, rua Clélia 33 No Golden Shopping em São Bernardo E também no Shopping Verapuera, loja nova, né, Coi? Estamos inaugurando no Shopping Verapuera, no piso Juro Piz, a loja 45 E durante toda a semana de inauguração Vai estar, quem comprar uma jaqueta, ganha 3 adesivos da California Race Quer fazer o seguinte? Qualquer dúvida, discas 643-990 E até a próxima